Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor! Estamos diante de um novo dia em nossas vidas, mais um milagre de Deus acontecendo para mim e para você, pois muitos, infelizmente, não conseguiram chegar até aqui. Então, que possamos devolver a Deus esse milagre, respeitando a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos, tirando fora toda mentira, toda atitude errada, toda decisão errada, vindas da própria carne, e que possamos dobrar os joelhos logo ao acordar, ao lado de nossas camas, transformando este local num quarto de guerra espiritual, onde iremos agradecer a Deus por tudo o que tem feito em nossas vidas e pedir a Ele a sua proteção no dia de hoje. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Deus, salva aqueles que o ama. Proteja todos aqueles que são seus filhos, praticantes e cumpridores da sua palavra. Deus amado, esteja com todos aqueles que estão na angústia. Muitos estão tristes no sofrimento, carregando uma grande tristeza no coração. Esteja com todos eles, Senhor, confortando, abraçando, despejando o seu carinho, o seu amor. Se você está passando por essa situação, está atravessando o deserto, está debaixo de uma tempestade, procure se acalmar, procure ter equilíbrio para raciocinar corretamente e saber como agir. Por maior que seja esse deserto, esse sofrimento, saiba que os dias estão vindo e você está conseguindo enfrentar, pois mesmo nesse sofrimento, Deus está junto com você, te dando forças para superar tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na sua presença, Deus, pois o Senhor é bom, é santo. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor para com todos nós. Nosso Deus cuida, zela de todos nós, mesmo que você diga que tudo está difícil. Guarda-nos, Deus, debaixo de tuas asas, nos proteja, nos livra de todo tipo de perigo e de doenças. Entra, Pai, com livramento de nossas vidas, nos livra de toda seta do inimigo, de toda maldade, que alguém possa lançar sobre nossas vidas. Livra-nos com tua potente mão, pois queremos descansar em ti. Repreenda, Pai, toda ansiedade, todo nervosismo, nos dê tranquilidade, estabilidade. Repreenda, Pai, toda ansiedade, acalma o nosso coração, nos dê a direção que precisamos seguir. Quem está ansioso, Pai, faça um milagre nessa vida e que caia por terra toda essa situação. Tu és aquele que age, aquele que visita os nossos corações, nos conhece e não nos desampara. Deus, Deus está repreendendo neste momento todo o espírito de ansiedade e está dando vitória, livramento, livrando-nos desse problema. Creia, irmão e irmã, toma posse. Deus está te curando de toda a ansiedade. Creia em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmão e irmã, se acalma. Se acalma. Acalma o teu coração. Acalma o teu pensamento. Pensamentos ruins não são pensamentos de Deus. Decisões erradas não são decisões de Deus. Atitudes erradas não são atitudes de Deus. E você sabe disso. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é errado. Então não vá pelo errado. Não vá. Mesmo que o seu coração queira. Mesmo que você ache que você está certo ou certa, não vá. Dobre seus joelhos. Coloca toda essa situação no altar do Senhor e peça para Deus mostrar para você o que é que você tem que fazer. Mas jamais age pela tua cabeça. Jamais age pelo teu coração. O coração é enganoso, irmão e irmã. Tome muito cuidado com o que sai da tua boca. Tome muito cuidado com as palavras que você coloca para fora. Você pode estar destruindo a tua própria vida. Você pode estar destruindo a tua família. Oh meu Deus, oh Pai amado, Pai misericordioso, cuida de todos nós. Nos coloca, Pai, debaixo de tuas asas. Nos proteja, nos guarda, nos livra de todo o mal. Oh Deus, cuide dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Cuide de nossas famílias. Cuide, Senhor, cuide de todos nós. Guarda-nos neste dia. Que o muro do fogo esteja ao meu redor, me guardando, me protegendo. Me mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Que o seu dia seja um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de saúde, um dia de muita fé renovada na tua alma. Fique na paz do Senhor. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor.